Chegaram à praça Tahrir no Egito às primeiras horas da manhã, para um dia que se adivinha quente. Preparam-se para a manifestação, agendada para esta tarde, para mais uma vez exigir a demissão do chefe de Estado, eleito há pouco mais de um ano. O ultimato dado pelos militares dá um novo alento àquela que já é considerada a segunda primavera árabe no país. A declaração do exército dá força às reivindicações do povo. Os egípcios sentem o apoio dos militares e acreditam que a revolução continua viva. Todos os ministros devem apresentar a demissão, ninguém os obriga a continuar no governo. Estamos à espera que o primeiro-ministro se demita, tal como os restantes elementos do Executivo, para que Mohamed Morsi fique sozinho. Certo a que o chefe de Estado parece estar cada vez mais isolado, A pressão popular está a provocar baixas no governo, o titular da pasta dos negócios estrangeiros é a mais recente. Feitas as contas e no total, cinco ministros já abandonaram o Executivo.